Oi gente, tudo bem? No quadro na oficina a gente falou sobre a modernidade. O assunto da vez foi a injeção eletrônica. Acompanhe um trechinho de como ela funciona. Com a implantação da injeção eletrônica nos veículos, sensores e atuadores foram instalados nesse sistema. Cabe ao módulo de injeção eletrônica, também conhecido como unidade central de controle, receber os sinais dos sensores e ativar os atuadores para o bom funcionamento do veículo. Sobre esse assunto, o Lucas Lima vai responder a pergunta de um motorista. É necessário limpar o corpo de borboleta em um carro com injeção eletrônica? A limpeza do corpo de borboleta do seu veículo, famoso TBI, é recomendada e deve ser feita sempre com a orientação de um especialista. Não existe um prazo correto para essa limpeza, uma vez que essa limpeza deve ser feita de forma preventiva. O corpo de borboleta tem a função de controlar o ar que é admitido pelo motor. Ele também controla a marcha lenta do veículo. Por isso, o ideal é sempre fazer essa limpeza com um descarbonizante, geralmente vindo em forma de spray. Eu não aconselho que você faça essa limpeza na sua casa ou com algum conhecido assim. O ideal é que você leve também numa oficina especializada para que esse serviço seja feito por um técnico que conhece todo o sistema. Não esqueça, eu te espero toda quinta-feira no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã. E claro, sempre aqui na internet. Até a próxima!